Salve meu povo, um desafio agora galera, eu não sei se tem esse desafio ainda no YouTube, não sei, não vi ainda se tem, aqui ó, tentar quebrar o ovo assim ó, ó galera, esse jeito galera, vê aí se vocês conseguem também galera, esse é um desafio, ó o ovo não vai, ó, não tem jeito, eu tô fazendo força aqui ó, vai dar novo, não vai não galera, tá desgraçado tá agulha, tô serena hein, vai galera, vou tentar mais uma, vou ver esse lado aqui agora, aqui ó, aqui Epa, esse desafio não vai não Tentar mais umas 3 vezes aí galera, deu crema nos dedos aqui ó, eita o ovo burro da gota Olha galera, o que que tá aqui ó, focando bem aí ó, assim não quebra, não vai não ó Tenta aí vocês também, vê se vocês conseguem fazer isso ó Vídeo... Time... It's a cara que o problema, tá desgraçado pelo sol, não vai? galera, fala aí ó, qual é o segredo que tem para não masturchar esse которая não até quebra? galera, fala aí, fala aí, qual é o segredo que tem no osso que você não consegue quebre ele assim, não vai, não vai vou pegar outra aqui galera, tem mais aqui, mais um aqui, vamos fazer com esse aqui o desafio do ovo, agora vou guardar esse aqui ó, esse é o que eu peguei agora o desafio do ovo oi 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 galera oi 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 aí galera tá ver se você consegue fazer aí também se você conseguir fazer aí se eu conseguir estourar você estiver só um dois três ou você vai tentando que tinha uma imagem aqui ó tá filmando aí tá focando bem aí tem bastante aí ó aquele primeiro que eu peguei não teve jeito não não quebrou de jeito nenhum agora o segundo já apertei já quebrou agora não sei se eu fiz muita força no outro também lá não quebrou nesse aqui só encostei quando apertei ele já quebrou desafio cumprido aí galera comenta aí também se você já fizer isso aí em casa já conseguir quebrar também um ovo daquele jeito assim pega o bicho do lado lá e aperta o bicho para ver se ele vai tamo junto e comenta de nosso vídeo aí compartilha valeu abração